Divórcio consensual. Após cinco anos de casados e não existindo filhos ou bens a partilhar, impõe-se a necessidade de romper definitivamente qualquer laço jurídico existente entre ambos, mas assumindo o compromisso de se reconciliar dentro das normas do Estado brasileiro. O Estado brasileiro ainda se dizia laico, mas Joana queria transformar o Estado num lugar de fé. Trabalhava a serviço de Deus, servindo ao próximo. A burocracia era a sua esperança. Eu acho que o senhor e a sua esposa precisam resgatar esse sentimento. Legenda por Sônia Ruberti